Gatinhos, cachorrinhos, ursos e bezerros. Todos nós já vimos esses pequenos e sabemos como eles são. Mas e quanto aos filhotes de animais que são novidade para muita gente? Por exemplo, a larva de outra larva que parece um alienígena. Ou os filhotes dos morcegos mais diferentes do mundo. Vale a pena dar uma olhada. Você vai ficar maravilhado. Nesse episódio vou te mostrar os mais diferentes e adoráveis filhotes de animais que você verá pela primeira vez. Vamos nessa! Olha esse adorável pequeno animal. O que você acha que é? Um filhote de um animal bem conhecido? Ou seria algo desconhecido? Se você pensou na primeira opção, acertou. Na verdade é um ornitorrinco. É exatamente assim que esses incomuns animais australianos são após o nascimento. O nascimento do ornitorrinco é um tema bem interessante. Pois embora eles sejam mamíferos, eles botam ovos e seus filhotes eclodem. Eles também se alimentam de uma maneira interessante. Os ornitorrincos não têm mamilos, então os filhotes lambem a barriga da mãe. O leite é secretado através dos poros. Ao nascer, um filhote de ornitorrinco tem no máximo 5 centímetros de comprimento. Geralmente são menos de 3 centímetros de comprimento. No início, os filhotes vivem em uma toca. Começam a caçar com 17 semanas de idade e se tornam adultos um ano depois. E aqui está outra criatura diferente. Provavelmente você nunca viu esse animal ou seus filhotes. Se não conhece, eu te apresento o morcego branco hondurenho, que vive na América Central e do Sul. E sim, é um morcego de verdade. Para mim, isso já é inusitado, porque estamos acostumados com morcegos sendo pretos e assustadores. Mas aqui é um caso completamente diferente. Além disso, os morcegos brancos hondurenhos são vegetarianos. Eles se alimentam de frutas. Um morcego branco hondurenho recém-nascido é um filhote adorável e surpreendente. Na verdade, todos os morcegos brancos hondurenhos são minúsculos. Mesmo os adultos não excedem 5 centímetros de comprimento e pesam menos de 10 gramas. Os filhotes são cerca de 3 vezes menores. No começo, eles são carregados pela mãe até ficarem pesados demais para a mãe carregá-los. Quando a mãe deixa a moradia, seus filhotes são cuidados por outras fêmeas. Com 20 dias de idade, os filhotes podem voar. E após 35 dias, eles são totalmente independentes. Agora, eles podem fazer as mesmas coisas que os adultos. Se esconder nas folhas de helicônia e comer frutas. É difícil diferenciar os filhotes de morcegos brancos hondurenhos dos adultos, pois todos são pequenos. O mesmo ocorre com esse. Jake-Dick são miniaturas de antílopes da África Central e Oriental. Os adultos são muito pequenos. Eles têm até 70 centímetros de comprimento e não pesam mais do que 6 quilos. E os seus filhotes são ainda menores, embora normalmente se pareçam com seus pais praticamente desde o nascimento. Eles pesam menos de 1 quilo e cabem na palma da mão de uma pessoa. Durante os primeiros meses, esses filhotes se alimentam do leite da mãe. Depois, gradualmente se fortalecem e passam para alimentação sólida. Sua dieta é semelhante à das girafas, gramas e folhas. Aliás, devido a essa dieta, os Dick-Dicks bebem muito pouco. Eles obtêm a maior parte de sua hidratação da vegetação. Axolote O próximo animal do episódio é um caso único, porque ele é como um filhote que nunca cresce. O Axolote é uma larva de algumas espécies de anfíbios da família Ambistomatidae. A principal característica do Axolote é a capacidade de se reproduzir antes de se tornar uma forma adulta e sem passar por metamorfose. Até os Axolotes adultos são muito esquisitos, e seus filhotes se parecem com criaturas alienígenas. A cabeça do Axolote é muito grande e larga, desproporcional ao corpo. A boca da criatura também é larga, e os olhos são pequenos. Por isso, parece que a larva está sempre sorrindo. Essa combinação em comum parece estranha, fofa e até um pouco assustadora. Em qualquer caso, eles definitivamente não têm problema em chamar a atenção. Então as pessoas costumam tê-los como animais de estimação. As pessoas se interessam em assistir a transformação do Axolote em um anfíbio completo. Canguru Arborícola Muita gente conhece apenas uma espécie de canguru. O canguru vermelho No máximo, as pessoas conhecem duas espécies, o canguru vermelho e o canguru cinzento oriental. Mas existem outros marsupiais interessantes, como por exemplo os cangurus arborícolas, com seus filhotes diferentes e fofos. Como outros filhotes, esses bebês nascem bem pequeninos. Alguns recém-nascidos pesam menos de um grama e têm o tamanho de um feijão. Dentro da bolsa, eles são carregados pelas mães, onde ficam fortes. Como qualquer outro filhote de canguru, na verdade. Lá, os bebês ganham força e se alimentam. Vai levar cerca de um ano antes dessas criaturas fofas começarem sua vida independente. A vida dos cangurus arborícolas também é interessante e não se parece com a vida dos cangurus comuns. Esses animais justificam seu nome e vivem nas árvores, que eles escalam com perfeição. À noite, esses animais vão em busca de comida, descendo até o chão. Eles comem frutas e folhas. Os cangurus arborícolas são bem diferentes, mas para mim, essas criaturas são ainda mais estranhas. Elas são macacos probosques, ou macacos de nariz compridos. Incríveis macacos que comem folhas. Esses macacos são comuns somente na ilha de Borneo, na Indonésia. Claro que a sua principal característica é seu nariz gigante que parece um pepino. Curiosamente, os filhotes não possuem isso. Eles parecem macacos bastante comuns. No entanto, já nos primeiros estágios da vida, o nariz deles aponta ligeiramente para cima e se projeta. Apenas os machos podem ter um nariz grande. Eles precisam disso para atrair as fêmeas, mas não funciona como você pensa. Não é o tamanho do nariz que atrai as fêmeas. Mas quanto maior o nariz do macho, mais altos são os sons do acasalamento que ele pode fazer. E isso sim é a principal maneira de atrair potenciais companheiras. Curiosamente, a iniciativa para acasalar não vem do macho, mas da fêmea. Então o macho só precisa chamar a dama. Tatu Os pequenos tatus parecem não só fofos, mas também diferentes. Pessoalmente, eles me lembram de algumas criaturas alienígenas. Eles se parecem com os pais, que também são muito fofos e exóticos. Na ninhada de um tatu fêmea, geralmente nascem de 2 a 12 filhotes. A principal característica da gravidez do tatu é que ninguém sabe exatamente quanto tempo vai durar. Algumas fêmeas dão à luz após algumas semanas, e outras não dão à luz até vários anos depois. Isso ocorre porque os tatus são capazes de atrasar a gravidez em caso de perigo, ou estar em condições desconfortáveis. Os tatus também se caracterizam pela poliembrionia. Eles dão à luz a vários gêmeos que se desenvolvem de um único ovo. Portanto, ou nascem machos ou fêmeas. Irmão e irmã não podem ser da mesma ninhada. Raposa Enquanto os filhotes de tatu se parecem muito com os pais, a situação com as raposas é um pouco mais complicada. Seus filhotes são bem diferentes desses belos e astutos predadores. Os filhotes de raposa mais se parecem com cães ou lobos. Mas isso não é surpreendente porque as raposas pertencem à família dos canídeos. Sua gestação dura cerca de um mês e meio a dois meses. De quatro a treze raposas nascem. No início, eles são cobertos com pelo marrom escuro. Como muitas vezes acontece, nos primeiros dias os filhotes são completamente indefesos, cegos e surdos. Mas em algumas semanas após o nascimento, eles podem ver, começam a ouvir e seus primeiros dentes aparecem. As raposas também são incomuns porque ambos os pais participam da criação dos filhotes, o que não é comum no mundo animal. Pai e mãe são extremamente cautelosos nesse momento. E em caso de ameaça, eles imediatamente movem os filhotes para outra toca. Conforme ficam mais velhos, os filhotes de raposa começam a caçar com os pais. Eles não são os aprendizes mais aplicados. E enquanto a mãe e o pai estão ensinando a eles como encontrar comida, os filhotes estão brincando entre eles e incomodando os pais. O que pode estragar a caça e até colocar a família em perigo. Não importa o quão travessas são as raposas, é difícil argumentar com o fato de que elas são muito fofas. Os próximos animais no episódio não são menos fofos, porque são focas. Você tem que admitir que até mesmo as focas adultas são fofas devido ao seu corpo engraçado, físico rechonchudo, curvas e jeito atrapalhado. As bebês são ainda mais fofas. A gravidez em focas dura muito tempo, de 270 a 350 dias, dependendo da espécie. Normalmente nasce apenas um filhote, que como nas raposas é chamado completamente de filhote. Filhotes fofos e engraçados nascem com pelo branco que os protege do frio nas primeiras 3 a 4 semanas. Então esse pelo é substituído por pelo curto e rígido de cor cinza, que é comum para as focas. Com o tempo, os filhotes se transformam em adultos. No entanto, nem todos têm sorte. As focas adultas que vemos são as sortudas, porque metade de todas elas morrem antes de completarem um ano de idade. Que animal exótico você acha que está na mão aqui? Talvez um tamanduá? Ou mais um oritorrinco, só que recém descoberto e novo? Na verdade, não é um oritorrinco, mas sua vizinha, a equidina. E são um pouco parecidos, e não apenas em termos de aparência, aliás. Elas, como os oritorrincos, botam ovos. Isso acontece 3 a 4 semanas após o acasalamento e em mais de 10 dias nasce um puggle. É assim que seus filhotes são chamados. É bem pequeno, a princípio pesa apenas meio grama, e seu comprimento é de cerca de 1,5 centímetro. Mas depois de alguns meses, o filhote se transforma consideravelmente, aumentando seu peso quase mil vezes. Ao mesmo tempo, crescem aqueles espinhos. A partir de agora, sua mãe o deixa em um abrigo e o visita periodicamente para alimentá-lo. No total, a mãe cuida do filhote por cerca de 200 dias, após os quais ele sai da toca e começa a levar uma vida independente. Equidinas australianas atingem a maturidade sexual com cerca de 2 a 3 anos de idade. Isso é tudo pessoal! Qual filhote de animal você mais gostou? Diz pra mim nos comentários! Obrigado por assistir e até a próxima!